Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, Jesus. És tudo para mim, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome. E eu exalto teu nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, Jesus. És tudo para mim, eu exalto teu nome. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, Jesus. Jesus, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, Jesus. Eu exalto teu nome, Jesus. Reina, reina, sim. Reina, 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 sim. Reina, reina, Jesus. Reina, 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 reina. Reina, 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 reina. Se crenessa, Jesus. Brilha, 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 sim. Sim, brilha, 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 sim, brilha, Jesus.